O que é isso? Entendi A gente tem uma gag no nosso grupo de criadores De que o Goku ficou mais burro Do Dragon Ball Z pro Dragon Ball Super Ele teve algum tipo de amnésia Porque esse controle de energia Já é conhecido desde a saga Cell Por Goku Ele mesmo estipulou Ele criou esse método de treinamento De ficar transformado justamente Pra conseguir manter a transformação Por mais tempo Poupando a energia Aqui no Super Saiyajin Pro Super Saiyajin 2 O Goku já entendia os limites Da transformação Saiyajin Aí tem essa gag do Goku de Dragon Ball Super Não ter inteligência em combate Como ele tinha lá na saga Cell Ele era genial em combate Um estrategista Entendia como funcionava Transformações e estilos de luta Em Dragon Ball Super Fica aí comendo música Ganhando o sermão do Vegeta O Vegeta